Eu bloquei o chat, né? Colocou pra não mostrar. Beleza, né? Mano, agora o f*** que eu não tô conseguindo é o que? É saber quantos blocos é a distância aqui, ó. Peraí, deixa eu ver o que tem agora aqui. Olha na foto aí pra você ver onde tá o cachorro e tal. Sim. Tá falando qual a distância? De uma coluna pra outra ali, tá vendo? Quantos blocos são? Tá falando da... Peraí que agora eu tô confuso. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que eu tô? Essa parte aqui, ó. Olha na foto aí pra você ver. Porque não tem um buraco ali que parece meio que uma garagem. Ah. Então. Quantos blocos que deixa aberto? Ah, sim. Tipo, aqui eu acho que não é dois não. Aqui eu acho que tem mais um. Não, são dois, pô. Dá pra ver ali pelo cachorro ali, ó. Tenho certeza. Absoluto. Então tá. Peraí. 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 Tem mais ou menos... Peraí que não dá, mas é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver. Ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso. Rapaz. Sinceramente eu tô confuso mesmo. Nossa, esse de OpenGL tá enchendo no saco, véi. É ruim. Tá. Muito, muito. Porque quando eu abro o chat, tá lotado dinheiro do OpenGL, hein. Eu tenho que resolver isso. Eu acho que é alguma coisa do Action. Algum problema aí dele. Que dá. Erro do OpenGL. É. 1282. Operação inválida. Não entendi. Peraí. Tá enchendo o saco mesmo. Deixa eu ver. Bem. Ele não entendi nada. Olha. É. Caraca. O Unicorn saiu, foi? Anotado. Caiu. Eu caí do. Nada. Caiu do servidor. Tão aí. Tão aí. Tão aí. É. Porque o certo seria duas, de duas eu acho que ficaria bonita E tipo, pô, pô, meu irmão Colocar madeira, véi Cascada Pega um inseticida aqui, em nome de Jesus Pelo amor de Deus, que complicado, véi Vem cá SDP, ó SDP, ó, apaga a noise Quem falou que eu tava online? Peraí, calma aí, que eu tô tentando destravar aqui o... Não, desaparece agora, rapaz A bandida me picando aqui Eu não sei não É, sim, eu tinha falado do quê? Eu nem lembro mais Tá, é o carvão, né? Que a gente vai pegar aqui É, quem que você falou que tava triste? Ah, foi... Peguei muito trilho, véi, lá no... Qual é o nome? Na mina Peguei até trilho ativador, trilho elétrico, trilho detector O comando Fora a esmeralda que eu peguei lá também Sim, e aí? Ah, tem que fazer, né? Já tem essa Me pergunta como faz Fazer o quê, truta? A laje É fácil assim, né? Caraca, só deu 15 Ah, é que tem que fazer por vez aqui, ó Não, minha gente, pelo amor de Deus Bora aqui Fazer aqui o... Serviço, pão Ah, eu tenho 64 e... O futuro atual, né? Não sei quem Brenda, velho Faz tempo que eu não vejo Vê aí se ela falou alguma coisa Falou não Falou não, graças a Deus Tô afim de responder, não Tá, tem que subir agora Deixa eu ver aqui Bem, pelo que eu tô vendo aqui na foto Só esse lado é vazio mesmo Então é só esse lado de cá É o quê, menino? O que foi? Ah! É, tá certo, né? É porque eu... Veio agora tudo preto Agora deu um... Enfim... Embaraço na cabeça Peraí que eu... Oi? Deu um bocado aqui Peraí, peraí Tem que quebrar essa parte aqui Pronto, foi Peraí 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 Fala o quê? Peraí Essa porra do Sabrina Tá atrapalhando aqui, hein? Dois Quatro Cinco Tem cinco aqui já Ai meu Deus, que aí foi de vez Um... Dois Três Dois Quatro Cinco Dois Quatro Quatro Dois Quatro Cinco Aqui ó Meu Deus Meu Deus Eu caí de novo, velho Cadêêêêêêêêêêêêêêêê ini? É isso mesmo D. 2, 4, 5 É isso mesmo Cadêêêê? Cê sci sci corri A fé É, sobe mais um, aí morre, graças a Deus Não evitava mais fazer esse negócio Enquanto ele morre aqui, a gente já sobe pra cá, ó Tudo certo, nada errado, é... Ai, porra Tá, agora... Ah, vai mais um, aí morre Ah, tá bom, toca vidro aí mais Não, coloca... Esse negócio aí, ah... Ah, pô, isso aí... Ah, meu filho, isso aí é seu trabalho Meu trabalho eu coloquei pra lá, sim Ah, pô... Ah, não sei não, é... É cada... Cada pessoa, né? Não sei não... Não sei não... Aqui, outro concreto aqui, ó... Mas não vou usar mais aqui nessa parte Eita... Porque aí que tá... Ah, não vai dar pra fazer duas portas não É uma só mesmo... Não é... Agora não... Agora já se lascou, já O que que a gente pode... A gente que fizesse aquele negócio com aquele... Eu esqueci o nome... É... Ah, bora fazer então Vão fazer... Na casa... Na casa do Dom é quase a gente se matando Toda vez que a gente abria a porta O Cristão pegava na gente Ah, mas isso tá comigo, né pai? É... É... É um absurdo esse... É um absurdo esse... É um absurdo esse... Caso eu ver não sei mexer com a Anticone não Mas não é só pra... Não... Ó... É... Acho que é melhor com Quartz então, né? Deixa eu colocar... É... Promo... Oxe... Ficou perfeito... Perfeito agora... Ele fez a mesma coisa na... Na casa dele... Se eu não me engano... O fã dele... Agora... Agora deu branco...